E a Polícia Civil de Rancharia investiga a morte de um professor de 45 anos. O corpo e o carro carbonizados foram encontrados em um canavial da cidade. O repórter Rubens Nakato está no Denter 8, que abrange a seccional de rancharia, e conversa agora com a gente. Nakato, bom dia. Como foi esse caso? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. É o que a polícia está buscando entender agora, a partir deste momento, depois que o corpo foi encontrado ali num canavial em rancharia. Segundo informações da polícia, o corpo estava ao lado do carro, carbonizado, e o carro também tinha sido incendiado. O corpo do professor David Juliano Rodrigues, de 45 anos. Depois de recolher este corpo, no fim da tarde de ontem, início da noite de ontem, esse corpo passou por um exame necroscópico, o corpo do professor. O que constatou ali ferimentos que, segundo a polícia, evidenciam um homicídio. Então a polícia vem trabalhando aí com essa hipótese. Inclusive a nossa produção conversou com a Polícia Civil em rancharia. E o delegado disse que equipes estão fazendo diligências neste momento, né, para atrás ali de possíveis suspeitos por este crime. Andréia. Ok, Nakato. Obrigada pelas informações.